Para que serve a creatinina? Qual que é a sua função? Qual que é a utilidade desse exame? E o que ele significa? Eu vou falar tudo sobre o exame creatinina. Então a creatinina é um exame de sangue que o médico solicita para avaliar a função renal. Quando o médico quer estimar a porcentagem de funcionamento dos rins, ele pede o exame da creatinina. Com o resultado, através de fórmulas, ele consegue determinar e estimar quantos porcento o paciente tem de função dos rins. Essa é uma das utilidades. O exame da creatinina tem quatro e eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo. Então já deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. E se já for, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube ele te notifica. Então creatinina é um produto, é o resultado da degradação da fosfocreatina nos músculos. Então, eu vou explicar melhor, tá? Então o músculo, ele produz a creatinina. E a função dos rins é eliminar esse produto, esse resultado da degradação da fosfocreatina. Se isso não acontece, a creatinina começa a acumular no sangue. E esse acúmulo acusa, digamos assim, é um sinal de uma disfunção renal. Sinal que os rins não conseguem excretar essa substância. E se isso está acontecendo com a creatinina, que é possível de ser medida em exames, também vai acontecer com outras substâncias que são tóxicas para o corpo. Então esse é o fundamento do exame da creatinina. Então o rin precisa eliminar. Se ele não está fazendo isso, é porque ele está com prejuízo na função renal. Como é um produto da degradação da fosfocreatina nos músculos, então as pessoas que são mais musculosas, tem uma massa muscular maior, naturalmente elas vão ter a creatinina um pouquinho maior do que as pessoas que tem uma massa muscular menor. Essa variação é normal. Quando o médico avalia a creatinina, ele já leva em consideração isso que eu estou comentando com vocês. Então ela não pode passar daquele valor de referência. Para homens, por exemplo, no meu caso aqui, o valor de referência seria 1.4. Mas isso pode variar de laboratório. Não é o intuito do vídeo aqui falar exatamente de valores de referência. Mas explicar para vocês o que isso significa. Então, quais são as causas de aumento de creatinina? Quando a creatinina começa a se elevar. Primeiro, as duas causas mais frequentes de doença renal crônica, que levam à hemodiálise, diabetes e a hipertensão, a pressão alta, porque isso pode danificar a estrutura dos rins e pode prejudicar esse mecanismo de filtração. Outras situações que também podem aumentar a creatinina, uma doença autoimune, por exemplo, a nefrite lúpica, secundária ao lúpus, que é uma doença autoimune que pode atacar os rins. Desidratação, paciente que está vomitando muito, está com muita diarreia, se ele ficar desidratado, a creatinina também se eleva. Causas pós-renais, como por exemplo, obstrução, um cálculo, está obstruindo a saída, a eliminação da creatinina. Então, quando a creatinina começa a aumentar, sempre o médico tem que buscar qual a causa para saber o melhor tratamento. E eu falei que eu ia comentar as quatro utilidades da creatinina. Então, a primeira é a triagem, o screening, é identificar em grandes populações quais pacientes precisam ser investigados. Segunda utilidade, o estadiamento. O médico precisa estratificar qual fase de doença renal que esse paciente está, se ele só está fazendo por rotina, por triagem. Então, a segunda função é o estadiamento. A terceira função é o segmento, serve como parâmetro para o médico se basear, se esse paciente continua perdendo função renal, por exemplo, ou não. E o quarto é porque ele dita conduta, ele serve para o médico saber se esse paciente está melhorando a função renal, se ele vai ter que ir para uma hemodiálise. Então, ela serve para determinar a conduta, é um exame muito importante. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira saber a respeito da creatinina, coloque aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Um abraço!